Às vezes é a atuação da atriz, que eu achei que era meio flat. Então, mas eu acho que isso é um problema de casting. Pessoal, o Ben quer falar. Pode falar, Ben. Você acha que o Ryan Murphy é o Wolf Maia de Hollywood? Praticamente, né? Quem é esse cara? O Ryan Murphy... Gente? O que é o Ryan Murphy? O Ryan Murphy é showrunner de várias séries, como American Crime Story, American Horror Story, Glee. Foi uma das primeiras séries que ele foi. Ele fez Pose agora, que tá no Emmy, super concorrendo agora. Ele é muito bom, mas ele tem umas séries muito ruins também. Ele tem umas muito boas e umas muito ruins. Igual o Wolf Maia. Pode ser? Não sei, eu não sei qual o trabalho do Wolf Maia. Fazer novela, cara. Ele fazia novela. Ele é o diretor de novela. Não, sei, sei, mas eu não sei qual novela que ele fez. É, alguma bem ruim, por sinal. Tô brincando, eu não sei. Juro. O Wolf Maia contrata nós. E você tá animada com esses remakes... Remake não, né? Prelúdio do Game of Thrones. Seu canal bombou muito o Game of Thrones. Sim. Todo mundo falava disso. Inclusive, a minha irmã adorava ver seus vídeos antes dos episódios novos, assim. Falava... Que bom. Pô, eu quero ver todos... Eu vejo todos os vídeos do canal da Karol. É... O que você fazia? Você avaliava os episódios? Cara, Game of Thrones... Eu comecei a falar quando eu tava no Omelete, em 2013, por aí. Quando eu percebi que no Brasil não tinha ninguém falando profundamente sobre Game of Thrones. E aí eu comecei a fazer uns vídeos lá no Omelete que era explicando o Game of Thrones, aprofundando. Porque eu tinha lido os livros. E tem muita coisa dos livros que ajudava a entender a série. Então eu aprofundava nos temas, explicava... Sei lá, como era no mapa. O cara que foi de Winterfell pra Porto Real, pra não sei onde. Como que seria isso? E coisas profundas, assim. E aí eu comecei isso lá no Omelete. Quando eu saí do Omelete, eu continuei isso no meu canal com a Miriam Castro, a Mikann. Que se tornou minha sócia de Game of Thrones. Eu só falo de Game of Thrones com ela. E aí a gente começou a fazer vários vídeos no meu canal. Ela abriu um canal dela. E aí a gente começou a fazer no meu e no dela. E aí a gente fazia dos livros, histórias dos livros. Então, sei lá, a gente contava como era uma cidade. Ou como era tal personagem no livro. Comparava com a série. De tudo quanto é tipo do universo a gente fez, assim. E aí quando a série voltou, a gente começou a fazer lives comentando cada episódio. E aí na última temporada, que era o meu sonho, a gente fez uma live gigante com o patrocinador. Aí eu contratei a equipe. Tinha três câmeras. Mas eu dirigia a live que eu sou formada em audiovisual. E aí eu sempre quis dirigir as coisas. Então fui dirigir a live. E aí a cada episódio, eram vários episódios, né? A cada episódio a gente fazia uma live. Ia criando neve no cenário. Então no primeiro episódio não tinha nada. No segundo começava a nevar. E no último ia estar nevando. Estava muito nevado. Porra, super produção, hein? Foi super produção. Porque estava chegando o inverno, né? Winter is coming. Então a gente fez essa ideia. Foi muito legal assistindo. A única coisa que eu acho que me tira desses seriados é... Esse Senhor dos Anéis também. Esse Game of Thrones. Sobrenatural. Não, não. É quando as pessoas começam a falar num dialeto que não existe. Entendeu, cara? Porque eu acho que o ator está inventando tudo na hora. É. Tipo assim, tem alguma coisa escrita ali? Tem, tem. Em Game of Thrones tinha um linguista que criou... Eu não lembro o nome dele agora. Mas ele criou várias línguas. Principalmente a língua do Caldrogo. Que era a que mais apareceu. Que era o Dothar. Ou que ele não gosta. É, tipo, é igual o pai da minha namorada que ele não gosta de novela quando tem gêmeos. Ele falou, não gosto dessa coisa do ator interpretar dois papéis. Eu falo, por quê? Qual que é o problema? Cara, porque eu sempre penso que o cara está inventando aquilo. Mas não está, não está. Quando eu escuto aqueles caras falando em élfico, eu falo, porra, dá um tempo, né, cara? Fala em élfico. Tem que decorar, porque é uma língua. E o Dothar aqui também. Mas quem vai fiscalizar isso, cara? O criador da língua, o especialista. O especialista em Tolkien vai fiscalizar isso. Porque com certeza tem no filme. Sim, e em Game of Thrones também tinha o linguista. Putz, eu esqueci o nome dele. Mas que criou todas as línguas faladas na série. Então é tudo bem direitinho, sabe? Não é uma coisa aleatória. Eu me lembro que era mais o Caldrogo que falava outra... Com a tribo dele que falavam outra língua, né? Tinha mais gente que falava outra de aleatória? Ah, tem algumas. Aqueles pessoal que não tem pinto, como que é o nome? Os eunucos. Não, aqueles que é um exército. É o eunucos. Ah, eles são... Nossa, me deu um branco. Virgens. Não, não necessariamente. Mas tinha uma língua deles também, né? É, mas não é deles. É de onde eles vieram, né? Acho que é de... Nossa, me deu branco, tá vendo? É? Ficou muitos anos... Muitos anos sem falar de Game of Thrones. É, cara, eu me lembro quando eu vi uma cena, eu fiquei, desse Game of Thrones, um capítulo, aliás, eu fiquei bem impactado, assim, porque era um que tinha um capoeirista, lembra? Capoeirista? Não, um cara que lutava meio como capoeirista. E aí o cara... Parece que ele vai vencer a luta. Esse é o melhor episódio, cara. E aí... Eu entrevistei esse cara. Parece que ele vai vencer e tal, e aí no final, tá todo mundo crente que ele vai vencer, o cara dá uma virada e esmaga o olho dele. Você sabe que é o cara que faz Mandalorian, né? É, sim, é o... Pedro Pascal. É, o Pascal, né? Entrevistei ele antes dele entrar nessa temporada. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes, porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?